Aqui é o Sargento Magorba, da Polícia Militar Ambiental de Botucatu. Essa semana que se findou, tivemos apenas duas ocorrências de vulto, sendo entre elas uma extração de resina, uma ocorrência atípica em nossa região, extração de resina por toda a área de APP do Rio Lava Pés, pelo Jardim Aeroporto. O proprietário foi autuado no valor de aproximadamente 5 mil reais e também respondava pela parte criminal. Já pelo bairro da Cuesta, tivemos a autuação por ter espécie não autorizada em cativeiro, era um papagaio. O proprietário também autuava e responderá pela parte penal. As demais ocorrências foram ocorrências tradicionais, salientando que estamos no período da Piracema, a qual a pesca está, por alguns métodos, proibida. E qualquer dúvida, qualquer orientação, estamos à disposição no 14-3882-6070. Conte com a Polícia Militar Ambiental de Botucatu, estamos para servir e proteger. Um abraço a todos.